Vamos ler provérbios 15 verso 13, quem achou diga eu achei A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito Eu quero hoje falar sobre como a pandemia afetou seu coração Como a pandemia afetou seu coração Eu quando era criança, bem bebezinho mesmo, eu tive muitas doenças Uma das doenças que eu tive com 7 meses de nascido foi meningite, meningite séria E o médico disse para minha mãe e para o meu pai Ou ele vai ficar cego, ou ele vai ficar surdo, ou ele vai ficar com um sério retardo mental E aí foi isso que aconteceu Né? Graças a Deus Mas eu tive outras doenças, isso aí era um fim de semana Aí no outro eu pegava outra, tinha nada para fazer, pneumonia, cachumba, sarampo Fala uma doença aí, tive, fala outra, também Aí teve uma época que eu cismei de ter reumatismo no sangue e reumatismo nos ossos Isso tudo novinho E aí eu tive que tomar Bezetacil Uma vez por semana Durante 4 anos Quem já tomou Bezetacil? É a mesma coisa de pôr o demônio dentro de uma agulha Conhaque E aplica aquele trem desce quente dentro de você Sim ou não? É assim ou não é? E eu já estava acostumado De tanto que eu tomava E como eu passava muito mal também com outras doenças Eu tomava muito antibiótico Muito antibiótico E por causa desse reumatismo E por causa desse antibiótico Eu desenvolvi no meu coração um sopro Qualquer um que é médico aqui Ou técnico de enfermagem Parar para colocar um estetoscópio no meu coração Você vai ver que ele tem um sopro Então toda vez que eu ia fazer educação física Que eles olhavam o meu coração Eles falavam assim Está para morrer, não pode não Aí pegava a cadeira para mim Eu falava, não tia, isso é normal Aí eu explicava Eu tomei muito remédio Então esse sopro Eu já fiz vários exames Eu não estou para morrer Não tem válvula entupida Mas aí cada novo médico que eu ia na vida Eu tinha que explicar esse sopro E esse sopro no meu coração Era decorrência de remédios que eu tinha tomado E de enfermidades que eu tinha tido Deixou uma marca no meu coração Só que o meu coração é saudável Saudável Vocês sabem que é Se não fosse eu não dava esses gritos que eu dou aqui Assim também Essa pandemia Deixou marcas no coração De todas as pessoas Sem exceção Todo mundo nessa manhã Não tem mais o coração que tinha em dezembro de 2019 Eu lembro de 2019 Fazem igual aquelas pessoas mais velhas Que ficam com saudade de 1970 Fala assim Oh 2019 Eu lembro que no final de 2019 O meu Instagram era assim Acaba a desgraça de ano Acaba a praga Oh ano terrível Satanás some logo que esse ano Quem lembra disso Só eu lembro Hã? 2019 Vai embora miséria Era assim Aí Janeiro de 2020 De repente bateu uma saudade de 2019 Eu não sei se você lembra Eu não sei se você lembra de janeiro O Donald Trump mandou bombas no Irã O Irã contra-atacou Nós secamos na beira da Sétima Guerra Nuclear Teve o maior incêndio do mundo na Austrália Nuvem de gafanhoto Veio do Quinto dos Infernos Morreu o Gugu Morreu não sei quem Pandemia E nós falamos assim Que isso? E era só o ensaio Só o ensaio E nós estamos aí Vivendo esse cenário até hoje Eu lembro do áudio Que chegou para os meus filhos Quando anunciou Que não ia ter aula durante 15 dias Quem lembra? Era assim Uhul Não tem aula 15 dias Uhul Oh meu Deus Já passou foi mais de 15 meses E nós estamos nessa E o mundo está nessa E quando fala assim Vacinou a primeira Vamos vacinar a segunda Aparece a variante do demônio Aí Variante Delta Variante Fiat Variante Chevrolet Variante Tem variante de tudo Enquanto é marca agora Aí agora inventaram a variante Mu Quem viu a variante Mu? É uma variante que diz Que as vacinas não funcionam E nós estamos nessa E a pandemia está indo E o coração De todos nós Foi Profundamente Tocado E essa manhã Eu queria que você encarasse Esse culto Como uma ida ao cardiologista Estamos aqui nessa manhã Com o cardiologista de Nazaré Entendido de coração E ele está querendo Fazer uma avaliação cardíaca De cada um de nós aqui Por quê? Porque ele não quer Que a gente saia pior Ele quer que a gente saia melhor Mas assim como os antibióticos E o reumatismo Deixaram marcas no meu coração Tem pessoas aqui nessa manhã Com marcas profundas No seu coração Nós podemos ver isso No próprio texto Que nós acabamos de ler A alegria do coração Transparece no rosto Um rosto feliz Fala de um coração o quê? Feliz também Feliz Né? Mas o texto continua dizendo O coração angustiado Oprime o espírito Como que nós sabemos Que as pessoas Não estão com o coração bom? É só olhar para a cara delas As pessoas estão com a testa enrugada Estão chorosas Estão tristes Estão desesperadas Nunca! Gente, nós somos pastores Não é desde hoje, não Nós olhamos Cuidamos de pessoas Seja doente Seja Não é desde hoje, não O número de pedidos De visita De ajuda De aconselhamento E até de irmãos Tentando tirar a própria vida Cresceu muito Por quê? Porque essa pandemia Pegou a gente surpresa E o nosso coração Gente, vamos falar a verdade Estava preparado Para 15 dias Mais nada E agora? É interessante ver Que tem vários episódios Na Bíblia Onde o coração das pessoas Se perturbou também Você quer ver comigo? Abre lá a Bíblia Em Atos Capítulo 7 Atos Capítulo 7 Estêvão está falando Do povo no deserto Atos Capítulo 7 É um dos maiores discursos Da Bíblia Os três maiores discursos Da Bíblia são O sermão da montanha O sermão de Paulo No areópago E o sermão de Estêvão Diante do sinédrio E aqui diante do sinédrio Olha o que Estêvão fala Em Atos 7 Verso 39 Ele diz assim Mas nossos antepassados Se recusaram A obedecer-lhe E ao contrário Rejeitaram-no Rejeitaram a Deus E em seu coração Voltaram para o Egito Quando Deus Tirou o povo De Israel Passaram No mar aberto E entraram O coração deles Não estava preparado Para 40 anos De deserto A Bíblia diz Que no deserto Eles voltaram Atrás O coração Do povo Não teve estrutura Para ser guiado Por Deus Pelo deserto Olha bem gente Tiveram estrutura Para ser escravo 430 anos Do faraó Não tiveram estrutura Para ser cuidado Por Deus Com pão caindo do céu E com anjo aparecendo E com coluna de fogo E com tudo Durante 40 anos Sabe o que Deus prometeu? Vou matar essa geração toda Ninguém Vai pôr o pé Na boa terra Que eu prometi a vocês A não ser Josué e Caleb Por quê? Porque o coração De vocês Me largou Eles não aguentaram Tem desertos Gente Que a gente O coração da gente Fala assim Eu Não Dou conta No coração Imagina eu casado Com a Patrícia Aí eu continuo Casado com a Patrícia Mas eu falo assim Patrícia No meu coração Eu vou ficar com você Fisicamente tá Mas no meu coração Eu vou te largar Foi o que o povo Fez com Deus Continuaram ali Mas o coração Ficou com saudade Do Egito Quem sabe Você está aqui hoje Com saudade De dias Que você viveu lá atrás Mas eu tenho que te dar Uma notícia Deus não quer a gente Com esse saudosismo bobo Não é no passado Que tá a nossa vitória Cristo tem algo Muito melhor pra nós Lá na frente Ai não Eu tô querendo Que o mundo Volte ao normal Eu vou ter que vir Lá da minha casa Pra dizer pra vocês Que nunca mais Vai ter o normal Não pastor Mas aquele normal De 2019 Acabou Como diz a Xuxa Acabou 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 Não pastor Eu tô querendo dizer Normal no sentido Irmãos Não vai ter mais normal Nosso coração Será que vocês Não entenderam Que algo aconteceu No início de 2020 E que os sinais Da volta de Jesus Se apressaram E que daqui pra frente Nosso coração Vai ter que andar No ritmo do Espírito Santo E se a gente Não colocar Nosso coração Em ordem com ele Nós vamos ficar Prostrados no deserto Nós não podemos Desanimar agora Nós não podemos Parar agora Nós não podemos Desistir agora Porque fiel É o que prometeu Ah não pastor Eu não tô dando conta Sofrer é uma coisa Desistir é outra Muito diferente Quando você cansar Descanse Não desista Tem gente Que no meio De uma luta Dessa Ele cansa E desiste Não Se o seu coração Tá sangrando Essa manhã Jesus está aqui Pra poder dar novo Fôlego Pro seu coração As pessoas Não estão com o coração Bom Olha a outra situação Que o coração Dos discípulos Não estava bem João Volta aí Um livro da Bíblia João 14 Verso 1 Jesus tinha acabado De falar pra eles Que ia morrer E ia ressuscitar E os discípulos Não ficaram felizes Eles ficaram tristes Ah não Jesus Você vai morrer? Não Senhor Aí olha o que ele Diz pra eles Olha Jesus João 14 1 Não se perturbe O coração De vocês Creiam em Deus Creia também Em Mim Imagina gente Nós estamos Vivendo nessa terra Sem o nosso Jesus Fisicamente Sabe o que vocês têm? Sabe qual é a melhor Versão de Jesus Que vocês têm? Os nossos queridos Pastores O pastor Márcio Homens e mulheres De Deus Que Deus levantou Que são tão Ou mais imperfeitos Que você Mas nem por isso A Bíblia diz Que a gente pode Perturbar O nosso coração Temos que manter O nosso coração Bem E Deus me incomodou Pra pregar essa mensagem Porque o coração De muita gente Foi Extremamente Afetado Nesse último Um ano e meio E você não viu Você já viu O filho dos outros Crescer? Filho dos outros Não cresce rápido Sim ou não? Assim também A gente é incapaz De perceber As próprias mudanças Nossas Você não consegue Avaliar O você De dezembro De 2019 E o você De setembro De 2021 Porque às vezes Seu coração Foi sofrendo Um processo De deterioração De enfraquecimento Ou até ficando Cínico Fraco Duvidando Cheio de medo E Deus está dizendo Não Eu não permiti Essa pandemia Pra você piorar Filho Eu permiti Essa pandemia Pra você chegar Mais perto De mim Eu quero Te ensinar Lições E eu quero Te fortalecer E eu vou falar mais Deus quer usar você Como um fortalecedor De outras pessoas Que não estão dando conta Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês Gente Nunca foi tão fácil Pregar o evangelho As pessoas Estão totalmente Abaladas Eu estou falando Rico Bilionário Famoso Ô gente O povo me chama Na minha rede social Aqui Algumas pessoas famosas Ricas Conhecidas Com milhões De seguidores Eles estão Aos pedaços Para de ficar Impressionado Com gente famosa Gente rica O coração deles Está igual Ou pior Do que o nosso Mas como assim Pastor Eles tem milhões Não importa Será que você não Entendeu isso? Não importa Eu conheço Gente simples 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 Que está tirando Essa pandemia De letra Está animando os outros Levanta de manhã E declara a glória De Deus E abençoa E ora E eu conheço Gente que parecia Um herói da fé E essa pandemia Jogou a pessoa Lá no chão Sabe qual é Uma das funções Dessa pandemia? Fazer um raio X Do coração De todos nós E revelar Quem estava bem Quem estava mal Agora a pandemia Não piorou ninguém não A pandemia Só revelou Quem já tinha Um coração fraco Quem já tinha Uma fé fraca Quem já tinha Um relacionamento fraco Com o Senhor E revelou também Quem tinha Um relacionamento forte Quem tinha Um coração forte Eu confesso Para vocês Que não foi fácil Para mim Houve um momento Nessa pandemia Eu não tenho vergonha De falar isso aqui Onde eu tive Um princípio De uma depressão Foi lá no meio Do ano passado Quando os cultos Realmente pararam E nós pastores Começamos a vir aqui Para o culto Para poder Pregar para banco Eu peço ao meu Deus Que isso nunca mais aconteça Eu urrava Eu não chorava Eu urrava Eu não chorei Desse jeito Na morte Da minha mãe Eu entrava Para dentro Daquela salinha Ali Porque eu não Entrava ver Os meninos Fazer louvor Para ninguém Era só o cara Ali Os meninos Ali E a gente Semanas e semanas Assim E eu chegava aqui E falava Deus cadê o teu povo Deus cadê o teu povo Deus o que está acontecendo E para pregar E o coração Desse tamanzinho Senhor O que é isso Que o senhor está fazendo E eu confesso Que eu pedi ajuda Eu confesso Que eu pedi Eu pegava a mão dos outros Falaram Põe na minha cabeça aqui Me ajuda Olha por mim Expulsa alguma coisa Qualquer coisa Põe alguma coisa boa Também em mim Ah não Teve um que falou para mim Ah não Está todo mundo sofrendo igual Falei Ah então sai Cala a boca Eu quero um bom Arruma um bom aí para mim Gente mais ferrada que eu Eu não quero não Não foi fácil levantar Não foi fácil ver Que Deus tinha algo maior e melhor Quem sabe você está aqui nessa manhã E o seu coração foi para o chão E o divórcio aconteceu E o casamento que foi marcado não aconteceu E a sua formatura foi cancelada E a viagem que você comprou deu errado E todos os seus sonhos fracassaram E você está aqui nessa manhã dizendo Estamos aí nessa porcaria Dessa pandemia Tudo foi cancelado Nada pode E aí estão aí parados E o seu coração Enfraqueceu E aí E aí